Nós interrompemos a programação e voltamos ao vivo para acompanhar a entrevista do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Estamos totalmente preparados para, nesse período de próximos dois anos, transferirmos todas as áreas ainda da União para esses municípios. Isto vai permitir que as prefeituras, que os municípios possam desenvolver com estabilidade os seus projetos de desenvolvimento municipal, é exemplo do que fizemos hoje com duas prefeituras. Ministro, com relação ao CAR, como é que está sendo a implantação dele nos assentamentos? Está correndo tudo bem? Muito bem, com muita velocidade. O INCRA, por força de lei e de decreto, tem a responsabilidade de fazer o CAR perímetro, ou seja, todos os perímetros, realizarmos o cadastro ambiental nos mais de 7 mil assentamentos do nosso país. Estamos já em operação, já um volume importante de assentamentos já cadastrados e na Amazônia Legal nós vamos entrar para dentro dos assentamentos e fazemos o CAR lotes, ou seja, todos os lotes dos nossos assentamentos da Amazônia Legal já estamos trabalhando para que tenham o cadastro ambiental rural. Esta é uma responsabilidade nossa, direta do INCRA, do Ministério do Aumento Agrário, da mesma forma como estamos empenhados de uma forma cooperativa, colaborativa, assegurarmos que todas as pequenas propriedades, as propriedades de agricultura familiar do Brasil, tenham nos próximos anos a certificação ambiental rural. Este é um enorme ativo ambiental e fundiário do nosso país e dos proprietários pequenos, médios e grandes proprietários do nosso país. Estamos trabalhando muito para criarmos uma grande rede tecnicamente qualificada, com capacidade operacional para dar conta desse grande desafio. Ministro, essa regularização também beneficia as comunidades indígenas? Todas elas, todas elas. O que é importante, gente, é que nós estamos destinando, regularizando as ocupações e as áreas da União na Amazônia Legal. Significa assegurar que, a partir do destino feito, a partir da transferência de dominalidade, estas áreas terão um maior cuidado, serão melhor utilizadas, poderão desenvolver projetos de desenvolvimento de uma forma mais sustentável. Estas áreas estão sendo destinadas, respeitando todos os marcos legais, para territórios indígenas, para comunidades quilombolas, assentamentos em reforma agrária, projetos ambientais, de ativos ambientais, de conservação ambiental, para os estados, para os municípios, para regularização, até médios, pequenos e médios proprietários estão sendo regularizados. É exemplo do que vimos hoje. Portanto, há um trabalho muito dedicado, muito diligente e com uma velocidade crescente, de tal forma que nós possamos, com este trabalho, colaborarmos na construção de uma agenda que dê estabilidade fundiária e, com isso, paz e uma agenda positiva de desenvolvimento para este pedaço da Amazônia Legal. Muito obrigada. Obrigado, tá, gente? Um abraço. Obrigado por você ter vindo. Tchau. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro Miguel Rosseto, após cerimônia de transferência de mais de 3 milhões de hectares de terra para a preservação ambiental e também para a reforma agrária. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.